Josué Capítulo 10 Antônio Zedek, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente as cidades de Ai e matado o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os jibionitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Jibião era tão grande como qualquer outra governada por um rei. E era maior ainda do que Ai e os seus homens eram soldados corajosos. Então Antônio Zedek enviou mensageiros a Oão, rei de Eblom, e a Pirã, rei de Jarmut, e a Jafir, rei de Láx, e a Debir, rei de Eblom, com a seguinte mensagem. Venham me ajudar a atacar Jibião, porque o povo de Lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses cinco reis Amorreus, de Jerusalém e Eblom, Jarmut, Láx e Eblom, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Jibião. Os Jibionitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Chilgal. Não abandone a gente. Venha depressa. Nos ajudar a salvar. Todos os reis Amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Jilgal. E o Senhor Deus lhe disse. Não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Jilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa. E o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim, os israelitas os derrotaram completamente em Jibião e os perseguiram na descida de Petiorom, combatendo até a Zeca e Maquedá. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Petiorom até a Zeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os Amorreus, Josué falou com ele. E na presença dos israelitas disse. Sol, fique parado sobre Jibião. Lua, pare sobre o vale de Ajalom. O sol ficou parado. E a lua também parou. Até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu. E atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido. E nunca mais houve um dia como este. Um dia em que o Senhor obedeceu a voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os cinco reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquidá. Mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse. Rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna. E ponham alguns guardas. Mas não fiquem lá. Persigam os inimigos. E ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que eles voltem para as suas cidades. Porque o Senhor, nosso Deus, já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades, protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram, sãos e salvos, para o acampamento de Maquidá, onde Josué estava. E ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse. Tirem as pedras da entrada da caverna. E tragam aqui os cinco reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Lax e Eglom. E os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou os oficiais do exército que tinham ido com ele. Os homens de Israel e os homens de Israel e os homens de Israel e os homens de Israel. E ponham os pés no pescoço desses reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse. Então Josué matou os reis e os pendurou em cinco postes de madeira. E eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondido. E puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Nesse mesmo dia Josué atacou e tomou o Maquedá. Matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida Josué e o seu exército foram de Maquedá até as cidades de Líbina e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com o rei de Líbina o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. Josué e o seu exército foram de Líbina a Lax. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Lax. E como haviam feito em Líbina, também Lax mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Jezer, saiu para ajudar Lax. Porém, Josué derrotou o rei de Jezer e o seu povo. Não deixou ninguém vivo. Depois, Josué e o seu exército foram de Lax até Iblom. Eles cercaram e atacaram a cidade. E a tomaram no mesmo dia. E mataram todos. Como haviam feito em Lax. Aí Josué e o seu exército subiram de Iblom até a cidade de Iblom. Atacaram e tomaram a cidade de Iblom. Mataram o rei e todos os moradores de Iblom e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruíssem completamente a cidade. Como tinham feito com Iblom. Ninguém ficou vivo. Então Josué e o seu exército voltaram e atacaram Iblom. Tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas. Matando todas as pessoas da Iblom. Josué fez com Iblom e com o seu rei o mesmo que havia feito com Iblom e Líbina. Assim Josué conquistou toda aquela terra. Derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo. Todos foram mortos. Era isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué os derrotou desde Cádiz, Barnéia até Gaza e toda a região de Gozém até Gibeão. O Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo seu povo. E por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Depois disso Josué e o seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor e a terra. O Senhor, o Senhor, o Senhor. E aí